No vídeo de hoje eu vou mostrar como pegar todos os acessórios do CA2 e o requisito e benefício de cada um deles. Bom, pra iniciar o vídeo a gente tem o primeiro acessório que você consegue encontrar aqui no CA2, que é o item de boss. O casaco preto, que é um item até complicado de conseguir ele, que tem 5% de chance de dropar do boss Jeremy. A dificuldade é tanta que eu já tentei pegar ele várias vezes e até agora eu não consegui. Eu tenho quase certeza que eu ainda não tenho esse casaco. Tá, eu vou conferir aqui pra ver se eu tenho. Com sorte eu tenho, mas eu acho muito difícil, porque é um item difícil de conseguir. Tá, eu acho que realmente eu não tenho ele, eu não tenho. Enquanto eu tô derrotando o Jeremy aqui pra ver se o casaco dropa, eu vou explicar o que o casaco faz. O casaco, ele dá 7.5 a mais em dano geral, ou seja, qualquer dano, fruta, arma, instinto de luta, vai dar 7.5 a mais, ou seja, se torna um acessório bem versátil. E também dá de 200 de saúde a mais e 200 de energia adicional. Ou seja, é um item bem versátil sim, porque qualquer build você consegue usar ele, né? Não é restringindo a nenhuma, né? Então ele é um item bem versátil. E como eu tenho certeza que ele não vai vir de primeira, eu vou fazer um recortezinho aqui das vezes que eu tentei conseguir ele. Se ele não vier de primeira, é claro. Ok, ok. Na oitava tentativa, a gente finalmente conseguiu dropar esse casaco. Isso que ele tem 5% de chance de drop, e mesmo assim, a gente conseguiu depois da oitava, né? Mas beleza. Agora falando das estatísticas dele, né? Ele dá 7.5 a mais em todos os danos do jogo. Dá 200 de energia e 200 de saúde, ou seja, é um casaco bem versátil. Independente se você joga no estilo de usando fruta, espadachim ou arma, enfim, dano. Ele vai servir pra você. É um casaco bem versátil, né? Ok, vamos aproveitar aqui e já falar dos itens de drop de Cia Bicha aqui do Cia 2, tá? O primeiro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Chapa do Chopa. Ele tem 3% adicional no dano em fruta, 15% na recarga de habilidades e 10% na resistência no dano de fruta também. Ou seja, é um acessório totalmente voltado pra usuário de fruta. Um ótimo acessório, aliás, só é meio estranho, né? Se eu acabei de ser gigante. O próximo aqui que você dropa também é a Cartola. A Cartola, ela tem 20% de chance de drop, dá 3% dano adicional de corpo a corpo, 10% na diminuição do tempo da recarga de todas as habilidades e 10% de resistência ao dano de espada. Bom, tanto a Cartola quanto o Chapa do Chopa são itens bem fáceis de conseguir, né? 20, 25% de chance de drop. Achei essa tech bem alta. Tá, vamos partir aqui pro próximo acessório, que é um acessório que você consegue em missão. O acessório que a gente vai encontrar aqui é o Capacete do Guerreiro, que você consegue na missão ali do Bartilo, que é uma missão também que você é obrigatória, porque pra progredir na história, tanto pra pegar a raça e tudo mais, né? A raça, acho que nessa parte a gente não se lembra se é V2 ou se é V3, mas é uma das duas. O Capacete dá 12%, 12,5% adicional de dano de corpo a corpo, 12,5% em dano de espada, 5% da redução do cooldown das habilidades de estilo de luta e espada. Ou seja, é um acessório totalmente voltado pra espada Shin, né? Que vai usar um combo de estilo de luta e com espada. E com esses míseros 3 minutos e 20 de vídeo, a gente já conseguiu perceber que nenhum acessório Capacete fica bem com o Mink, fica tudo atravessando as orelhinhas. Então, se você é Mink, não usa acessório assim. Tá, vamos sair agora desses acessórios meio estranhos e pegar um acessório um pouquinho mais estiloso. E bem antes dele ser o mais estiloso, ele é o melhor acessório aqui do CA2 e talvez até do CA3. Esse item você vai conseguir dropando do boss Sisney que pra você iniciar a missão dele, primeiro você tem que ir nesse NPCzinho que eu acabei de passar, o Trevor, e dar uma futeta pra ele de mais de um milhão. Se eu não me engano é isso. Uma Quake, uma Love, já serve pra ativar a missão e você vai conseguir liberar essa sala aqui do Sisney. Ele vai estar nesse local que eu tô aqui. Com ele, você vai ter 5% de chance de dropar esse óculos do Sisney. Só que ele é muito difícil de dropar. E além do que muita gente fica tentando pegar ele, tanto pra pegar o acessório, quanto pra pegar a raça V2, V3. Ele dá 25% ao aumento de velocidade, 8% em todos os danos, 8% em recarga de todas as habilidades, 8% em todas as resistências do jogo, 250 de vida e 250 de saúde. Ou seja, é o acessório mais versátil, mais completo que tem aqui do Blox Roots, porque independente da sua build, ele vai servir pra você. Bom, como vocês já viram, né, eu já tenho ele, então eu não vou mostrar pegando ele de novo e tudo mais. Além do que, que eu fiquei muito tempo pra conseguir dropar esse acessório, porque você tinha que ficar trocando e trocando de servidor, e toda hora que você trocava, o Sisney já tava falecido. Então era meio complicado encontrar ele, e quando encontrava não vinha. E bom, nessa direção aqui a gente vai encontrar o Lau, né, ali na fábrica. Ele vai dropar o Chapa de Zebra, que é garantido que você vai dropar, porque ele tem 100% de chance de drop, ele dá 10% no dano de espada, e 15% na redução de recarga de habilidade de fruta, 500 de energia e 100 de vida. Como ele é meio complicado de derrotar sozinho, eu vou ter que chamar alguém aqui pra derrotar comigo, porque é meio complicado derrotar ele sozinho, não é tão difícil, né, mas sozinho é meio tenso. E pra liberar a raid dele, basta vir aqui atrás aqui do Admiral Smoke, né, dessa passagem secreta que eu mostrei aqui no vídeo, você vai comprar a raid dele por mil fragmentos, tá. A vontade é que você vai ganhar 3 níveis quando você derrotar ele, aí você vai comprar aqui, e aí você vai em outra passagem secreta, que hoje em dia não é secreta, todo mundo já conhece, eu não conheço. Bom, pelo visto ela já chegou. É, eu não conhecia, eu já cheguei antes de você. Ah, tá, beleza. Vamos logo aqui iniciar a raid aqui do Lau. E ganhar logo os fragmentos, né, gente, porque é por isso que eu tô aqui. Bom, não ganha fragmentos, mas beleza, né. Ganha sim. Não, aí você pede pra iniciar. É, viu, você não tá aqui pra iniciar a raid. Mas ganha mil, né. Não, você não ganha não. Você não ganha fragmentos? Não, você ganha dinheiro. Então, a gente, eu confundi. Eu já errei o lugar aqui. Eu já não sei mais onde é. Eu nem sei onde é também. Aqui, ó, vem. Tô indo. Beleza, aí eu comprei aqui. Aí quem comprou tem que ficar nessa cabina aqui. Quem comprou ainda? Comprei sim. Tem que ficar nessa cabina aqui azul escuro. E clicar no verde. Chegamos, gente. Bora começar. Ó, o Lau é esse aqui. Ih, olha, é muito, ó. Ele já tá batendo. É, não tem muito tempo pra pensar nele também. Quando você tiver a oportunidade de bater nele, você tem que fazer que nem a gente, porque... Ali são os meus espíritos, gente. É, os espíritos dela, você faz vários nada, né. Aham. Não faz muito, não. Eles que estão ajudando. O maior suporte aqui, como vocês podem ver, é os meus ataques. Nossa, baita os ataques, né. Ó, pegou ela já. Mas eu tenho a minha raça muito boa, que eu posso usar habilidade. Ela tem a raça mais quebrada do jogo, né. Que todo mundo odeia, mas beleza. Ó, já deu um combozinho nele. Então, gente. Graças a espíritas, eu nem preciso fazer muito, porque os espíritos já fazem a maior parte do trabalho. Enquanto ele tem que ficar aqui. Todo cansado, tentando matar os bichinhos. Bom, não tem nada a ver, não. É porque eu sei jogar, né. Não precisa de uma fruta que jogue por mim. Aham. É, não precisa. Então, gente. Aí, aqui, estamos derrotando o Al. E eu achava que a gente jogava mil fragmentos. Se eu soubesse, nem teria vindo. Meu Deus, mas não ganha não, beleza? Infelizmente, eu não ganhei. Se eu soubesse falar pra ele, perguntar pra alguém no chat, pra fazer com ele. Porque eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Aham, tem muita coisa importante. Ficar brincando de escrito, né. Bom, você vai acabar morrendo, né. E você tá fazendo um monte de combo que eu tô vendo. Ele até agora não me pegou nem uma vez. Olha, então sua vida tá baixa por quê? Não, a minha tá baixa porque eu tô tomando dano de queda. Ah, tá, de queda. Eu tô tomando nenhum dano até agora. Deve estar tomando muito dano. Até agora eu não errei um ataque mesmo também. Então, gente. Eu tô aqui, simplesmente solando ele. E se eu for de arrasta pra cima, porque ele não tá ajudando. Eu não tô ajudando? Não, olha a sua vida. Agora ele pegou. Mas ele me pegou porque você não tá me ajudando, entendeu? Olha, gente, como vocês podem ver, meus espíritos estão em todos os lugares do mapa já. Estão, estão em todos os lugares, menos no Lau, né. Agora sumiu. Estão em todos os lugares, menos no Lau, né. Agora sumiu, gente. Mas vai dar tudo certo. Olha lá, eles ali. Olha, pegou você de novo. Mas eu sobrevivo rápido com esse Lau. Não, o problema é que o Lau é muito rápido, né. Ele teleporta. O Lau é um personagem, é um boy, né. É um boy. Muito, muito rápido, assim. Tipo, que a gente não consegue nem ver ele, muitas vezes. E eu continuo aqui, tentando dar o meu máximo. É, mas o problema é que o Lau, se a fruta dele fosse tão boa que nem ele é, era a melhor fruta do jogo. Porque ele é muito rápido. Ele teleporta. É porque ele é um boy muito quebrado, gente. Olha meus espíritos, gente. Galera, eu tô vendo sua vida também desse ano. E a sua que tá aí, nem respirou nada, praticamente. Oi, ele me acerta. Você acha que ia acertar? Óbvio que eu te acerta, só porque você falou que ele vai te pegar. Vai, nada. A minha vida tá um pouquinho mais baixa, gente. Mas eu vou conseguir sobreviver, eu espero. Você espera, vamos ver. Que bom que não fui eu que gastei mil fragmentos. Ah, besta. Já recupera mil fragmentos. Eu sou muito econômica, gente, com fragmentos. Até porque eu não gosto muito de fazer raid direto. É, mas tô meio palível, porque eu também quero... Também que é bom, né. Gageei aqui, mas beleza. Então, gente. Eu tô aqui ainda, derrotando o Lau. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou te comer. É, já tá quase indo. Ó, Nunes, você cadê? Você não tava assolando o Lau? Eu estou me sacrificando por uma causa muito maior, que é pra você mostrar... O chapéu de zebra. Essa raid. O chapéu de zebra. Eu tô me sacrificando pelo chapéu de zebra, gente. Ó, tá os dois indo de combi já. Você e ele. Eu não. Você e ele. Essa vida que tá vermelha que eu tô vendo. É isso, gente. Sem querer eu dei reiniciar aqui. Ah, Deus. Com certeza. Mas agora eu vou... Não tenho certeza de nada. Então, gente. Não acabou pra mim. Eu simplesmente não quis mais jogar. E agora eu deixo o resto do vídeo com ele. Tá, beleza. A gente conseguiu aqui derrotar. Depois ela volta no final. Beleza, beleza. No meio da gravação eu recebi uma notificação aqui. O arrepio percorre a sua espinha. A gente já sabe que quando chega essa notificação é porque aquele boss lá do barco assombrado. Acho que é esse o nome. Apareceu. Ele surgiu, né? Eu tô correndo aqui porque nele tem dois acessórios que a gente dropa lá. Um que é meio o mais complicado, né? Que é o... Os dois eu não tenho, aliás, tá? Nenhum dos dois eu tenho. O mais complicado dele é o casaco spike azul. É o mais difícil. É 1,5 de chance de dropar. E o outro é o red... É o casaco vermelho, no caso. Que tem 2,5 de chance. Vai ser um pouquinho mais fácil de dropar. Bom, aliás, eles são idênticos, né? O casaco lá do Jeremy, né? Que eu peguei nesse do vídeo. Que é o casaco preto. Só muda a tonalidade, né? Opa, opa, opa. Olha o que eu achei aqui no meio da gravação. Será que vem um lendário? Deixa eu ver qual o haki que vai vir nesse aqui. Tomara que venha um bom. Até porque até agora não tem nenhum lendário. Ó, vem o vermelho. Ah, será que eu compro? Será que eu não compro? Compra, compra. Tá, beleza. A gente conseguiu comprar o haki vermelho. Na Doggy vai ficar bem legal. Porque os ataques da Doggy mudam, né? Conforme a cor do haki e tudo mais. É bem legal. Olha, é bem bonitinho. Combina até com os raios da skin. Bom, continuando aqui. Nesse quartinho que eu vou mostrar pra vocês. Você vai conseguir um dos melhores itens pra quem é o usuário de Buda. Porque é focado totalmente pra estilo de luta. É a Máscara Gol, né? Que é um ótimo acessório. Ela vai te dar 35% de velocidade adicional. 500 de energia. 10% de drenagem de vida. De players. E 2,5 de NPCs. É um ótimo acessório pra quem é Buda. Porque aumenta a velocidade. Tem dreno de energia. Então, pra quem é Buda é perfeito. Você consegue comprar ela por 5 ectoplasma, né? 50 no caso. Você dropa aqui, ó. Desses qualquer desses NPCs aqui, ó. Que tem no barco. Qualquer um deles vai dropar ali, né? O ectoplasma. Qualquer um desses barcos aqui. Vai dropar o ectoplasma. Então, eu achei isso bem fácil de dropar. Não é algo difícil, ó. Vou mostrar pra vocês. É. Tá, o ratinho ficou bem legal. Nandou esse vermelho aqui. Bem... Ficou bem da hora. Beleza. Aqui, ó. Viu? Já dropou. É bem fácil de dropar. Às vezes, dropa mais de um. Você junta 50 e você consegue comprar a Máscara Gol aqui. Tá, eu enrolei um pouquinho ali embaixo. E já tem gente aqui no boss. Eu vou ver se consigo dropar alguma coisa. Tem 2 players aqui. Bora testar a sorte, né? Porque os dois acessórios têm uma dificuldade imensa de conseguir dropar. Tanto que eu não tenho nenhum dos dois. Isso que eu já farmei bastante nesse boss aqui. Tentando pegar, né? Aqui você também consegue pegar e liberar a raça Gol. Não consegui até agora, mas beleza. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Tá, só porque eu tô gravando e falei que nunca consegui pegar. Agora veio a tocha infernal. Veio também, né? O casaco azul. Que é o mais difícil de dropar. Veio. É engraçado, né? Ele dá 7.5 adicional em todos os danos. 500 de energia e 250 de saúde. Agora, se eu tivesse vindo vermelho. Terei dado também 7.5 adicional em todos os danos. 250 de energia e 500 de saúde. É praticamente a mesma coisa. Quase não tem diferença. Não são acessórios muito bons, não. Pela dificuldade, pela raridade. Acho que não compensa você ficar farmando nele. Se você for ficar mais pela questão da raça ou juntar ectoplasma. Que ele dá bastante mesmo. O próximo é o mais difícil. Antes da atualização, né? Que no meio que eu tô gravando o vídeo e lançou a atualização. Ele era o único acessório mint que tinha no jogo. Ele tem míseros 5% de chance de drop. Pra você conseguir ele, primeiro você tem que invocar o Barba Negra. O meio de invocar o Barba Negra é encontrando Fish of Darkness. Ou em Baús. Ou em Sea Beast. Que não é uma missão fácil. É muito difícil de dropar. É bem complicado. Ele é um boss forte. Mas por consequência todo mundo vai vir ajudar, né? Vai aparecer lá uma mensagem. Todo mundo vai vir ajudar. E ele vai dropar o Fragment. E a capa negra dele. Que é o casaco escuro. A capa negra. Ele em si é um item muito difícil de conseguir. Porque tem a chance baixa de drop. E também pra invocar o Barba Negra em si é um processo difícil. Não é que o senhor vai ficar trucando em servidor. E servidor é muito complicado conseguir esse item. Que dá 15% adicional no dano de fruta. 600 de energia. E 600 de saúde. O dano adicional em dano de fruta é um ótimo. 15% é muito, né? Bastante. Então você aí que é usuário de fruta. E tem bastante tempo livre. Coragem. É uma missão aí pra você conseguir a capa negra. E por fim, esses foram todos os acessórios do Sea 2. Se você sentiu interesse por algum deles. E eu consegui te ajudar em qualquer forma. Assista o meu vídeo. Assista o vídeo dela. E se inscreva no nosso canal. No meu canal. Tô brincando. É, se inscreva no nosso canal. Deixa o like e continua seguindo a gente. É, gente. Obrigada por terem visto eu solando o Lau. Enfim, me sigam aí, tá? Tchau. Tchau. Tchau.